Música Diretor Executivo Fundação Marim, Abel Amaral, Rússio Comando Penitelli, município de Inaru, atolou o processo de investigação da lei para o membro Penitelli Ida, em uma condição do ano, com a agressão física, com o vendedor na rua, e o domingo foi na lei, e o mercado de uma vez civil, município de Inaru. Nós estamos condenando o acto de violência e agressão, o pessoal PNT, o pessoal PNT, o vendedor e o maus. Nós estamos condenando o caso, e o momento que o pessoal PNT não vai fazer, então, o rússio comando o comandante do município de Inaru, atolou o investigação da lei, não é o motivo, mas também o membro PNT não vai fazer agressão física, com o vendedor. Também, todas as informações da lei, o membro PNT não vai fazer alegria, não é o mesmo. Nós estamos comandando o comandante do município de Inaru, não é o comandante do município de Inaru, não é o comandante do município de Inaru, não é o mesmo que a investigação, não é o motivo do acontecimento, não é o mesmo. Então, nós estamos com a lei disciplinar PNT não vai fazer a lei disciplinar PNT não vai fazer agressão física. O que acontece no domingo finalizando, e a hora-se que o urso cortou o balão em Loro-Kreik, e a marcar uma bici vila no município de Inaru, não é o resultado da vítima de Satorlinu Soares, mas o Benjamim Bendito retancanado, e a parte Ibon matam no Ulobubu, no caso de a vítima será atuada pela área de Departamento de Investigação Criminal, o que gerou o processo de termo. João Carlos Marito da Costa, GMN.